e fala galera vou fazer agora uma mais uma videoaula aqui bem simplificada na música quero conhecer jesus eu vou fazer ela aqui da forma do jeito que eu toco tá na melhor maneira que eu toco aqui e simplificar o máximo possível então sem enrolar a introdução eu faço fraseada da música que canta aquela parte eixo essa parte fraseada eu faço como introdução então eu vou usar a corda 2 e 5 no caso lá e si pra fazer essa frase vai ficar assim eu estou usando a corda 2 a si e a corda 5 que é o lá então tô pegando aqui si e ré depois dó e me e volta mais uma vez aí depois vou pegar aqui o ré e o fácil medo depois o me na quinta corda e o sol depois vou pegar aqui o sol na quinta corda e o si na segunda corda e volta aqui para ré eu vou usar como referência as notas que esse dedo 1 está pegando então ó si dó si dó si dó E 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 Então agora a parte já cantada, quais são os acordes que eu estou usando? Dó, depois eu vou jogar Ré no formato de Dó, depois o Mi menor e o Si menor. Vai ficar repito indireto. Aí, sempre a gente com notas. Aqui muda o refrão. Então, o refrão vai mudar o que? Vai ser Dó, Mi menor, Sol e Ré com mais fascinante. Aí vai para a ponte, que é a parte que canta. Aqui é a parte que a gente fez na introdução, então você só vai repetir. Então repete. Se quiser fazer as sextas, você pode fazer aqui. Eu estou fazendo aqui detalhe, intervalos de sextas. Mas a música é isso aí, cara. A parte sem seu refrão vai ser Dó, Ré no formato de Dó aqui. Aí o Mi menor e o Si menor com sétima. Quando for para o refrão, é... O Mi menor e o Mi menor com sétima. Aí eu faço Ré baixo fascinante. Ré com baixo fascinante. Mas você pode jogar Ré. Assim, sobre o efeito. Eu estou usando uma simulação de vox aqui no Guitar Rig. Com delay, com feedback em 70% e o level em 35% por aí. Então o delay está bem carregado na repetição e pouco mix, né? Pouca saída. E estou usando um reverb de fundo aí, mas bem leve. E é só. Uma simulação de vox mesmo, sem overdrive. Só usando um amplificador. Então espero poder te ajudar, te abençoar. Que essa videoaula aí abençoe a sua vida. Curte o vídeo aí se você gostou. Fique com Deus e até a próxima, galera. Valeu!